Oi gente, tudo bem com vocês? Fiquem agora com mais um capítulo da novela Marisol. Mário dá um soco em Mariana que fica desacordado. Mimi ouve a conversa de Rui e Marisol. Alessandra olha o quadro com o retrato de Marisol. Leonardo olha para Marisol e lembra de Sofia. Zulema se preocupa com as ameaças de Leonardo. Mariano procura Mário no bar de Zulema. Rosa e Alberto se beijam e Mariano vê. Mário vê a porta do apartamento arrombada e o apartamento revirado. Amparo entra no quarto de Marisol com uma tesoura na mão. Amparo corta a peruca de Marisol. Chico visita Mimi na mansão. Amparo se irrita com a presença de Chico. Marisol pega uma nova peru. Margarida entrega o endereço de Mário para Sheila. Mário fala para Amparo sobre seu casamento com Marisol. Tereza passa mal. Marisol ouve Augusto chamando a atenção de Rui por causa dela. Depois ouve Rui dizer que ela é um patinho feio. Tereza e Leonardo se beijam. Marisol fala para Mimi que vai embora da mansão. Então gente, isso foi mais um resumo da novela Marisol. Se você não gosta da novela, se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que eu vou estar aqui postando.